Oi gente, daqui da Autofest de Munique. Estou aqui com o Rodrigo e a Elisa de Berlim. Eles moram lá em Berlim. E hoje é a primeira vez deles na Autofest aqui. E vamos ver o que eles acham da festa. Então vou mostrar um pouco da festa para eles. Umas tendas, comidas, bebidas. E mostrar o que tem aqui na festa. Vamos lá! Então gente, aqui estou agora com a Elisa, o Rodrigo, direto de Berlim, do canal Alemanizando. Acho que a maioria de vocês vai conhecer eles. E hoje é a primeira vez deles aqui em Munique. Em Munique não, mas da Autofest. Em Munique nós estivemos várias vezes, é verdade. Não sei, umas 5 ou 6 vezes aqui. Vemos vídeos deles no canal. E hoje eles estão aqui para conhecer a Autofest. E vamos mostrar um pouco da festa para eles. E vamos ver o que eles acham da Autofest. É verdade. Dez anos em Alemanha, a gente chegou finalmente para conhecer a Wiesn. Como eles chamam, a Autofest é coisa de turista. E tem muito para ver aqui. Então, vamos lá! Estou gravando um casal lá no fundo. E o Rodrigo está tomando a primeira cerveja aqui na Oktoberfest? Está uma delícia, é muito boa. E conta pra gente, é quente, gelada. Ela está geladíssima, extremamente saborosa. A cerveja da Oktoberfest é especial, ela é feita para a Oktoberfest. Então ela tem um sabor um pouquinho mais doce, é super leve, boa de beber. Boa de beber de litro, muito bom, muito bom. Ela só não é leve, tem que fazer na Academia. Eu não consigo com a mão sofrer. Está bom demais. Legal. Então o Prost, estou tomando um Spezzi para começar, então não tem só cerveja aqui. Aliás, para quem não bebe, também tem água, Spezzi, Coca-Cola, tudo. Alcoóol, sem álcool. Está gravando? Pronto, agora chegou a comida, a gente apagou a cola. A Oktoberfest, que é o frango cortado no meio. Ele é um frango assado, desses aí bem tradicionais. E de acompanhamento, eu peguei uma porção de Spezzi, que é uma massa alemã, muito tradicional. E ele só pegou então o Spezzi com queijo. Então, queijo bem gostoso. Queijo que eles chamam de queijo das montanhas, que é um pouco mais... Manda ver. Gente, muitos estão com a dúvida se a cerveja aqui na Alemanha é quente. E por isso o Rodrigo e a Elissa, eles levaram esse termômetro aqui e assim podemos verificar a temperatura. Então, agora não estou vendo o valor, mas antes eles colocaram e mostrou, acho que mostrou... Oito graus. Oito graus. Oito graus está quente. Sim. Não precisa ser mais gelado que isso, né? Pois é, pois é. Oito graus. Então, se veja, não está quente aqui. Claro que não é gelada como no Brasil, né? Mas ela está fresquinha, ela está bem gostosa. Legal. Não está nojenta. Porque a gente, em Berlim, a gente toma cerveja quente melhor. A gente e eu e o Rodrigo, né? Porque a gente não tem critérios. Às vezes a gente toma cerveja bem quente. Mas essa daqui está bem gostosa, bem fresquinha mesmo. Legal. Então, isso é a opinião de brasileiros, então podem confiar nisso. Obrigado também! É isso aí, Rodrigo está indo lá agora tentando uma tração aqui bem no dia ventas Não é isso não, se chama Fumugan e tem essa esteira aqui, então dá pra ver E tem um monte de pessoas assistindo também, é muito engraçado, talvez Então gente, o Rodrigo subiu lá, como foi a experiência lá no brinquedo? Parece tão fácil mas é complicado né? Eu fracassei miseravelmente gente, a rampa é muito rápida, a esteira é muito rápida Eu já sabia que ela era rápida, então eu tentei meio que pular assim, já numa posição meio tentando surfar a esteira Mas ela é tão rápida que eu acabei caindo de bunda mesmo Nossa, mas foi muito divertido de assistir, é muito bom show para as pessoas Eu tentei o meu melhor, mas não foi o suficiente Agora vamos para o nosso brinquedo, bem legal, bem tradicional, que se chama Teufelsrad Seria tipo Torda do Diabo, e também é muito divertido Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL